Gente, eu preciso falar pra vocês, o Estranho tá entrando em contato comigo de novo e mandou a gente sair da casa porque ele vai entrar e ele não vai vir sozinho, gente. E eu tô ficando com muito medo, ele tá mandando um monte de mensagem aqui pra mim e eu não sei o que fazer, gente. Eu vou chamar a Clara pra me ajudar porque eu já não tô mais sabendo o que fazer. Tá mandando umas 30 mensagens aqui, um monte de coisa e eu tô muito apavorada, gente. Clara! Clara! Olha aqui, o Estranho tá mandando mensagem de novo pra gente, mandou a gente sair da casa porque ele tá vindo e não vai vir sozinho. Mas a gente vai sair? Não sei, Clara, o que a gente vai fazer se ele vir aqui é pior, a gente vai dentro de casa. Ajuda! Ah, mamãe, tá dormindo. Clara, vai ser pior daí. Vamos lá, Clara, vamos lá, é melhor a gente sair da casa, eu não quero ficar aqui sozinha. Mamãe! Mamãe! Ô, Clara, para de gritar, vamos lá sozinha. Tá bom que a gente vai ir sozinho em plena noite? Ué, a gente pode ir de monoskate, né, gente? É muito melhor. Primeiro, a gente nem sabe andar direito naquele monoskate. Mas, gente... Tipo, não é certo sair sozinha. Tá, mas vamos falar assim. Na hora do medo, a gente aprende, tem roda. Se a gente precisar correr, fica mais fácil na hora do medo. Tudo bem, a gente pode ir de monoskate, mas se a gente vai avisar, mamãe, a gente vai gente, porque não tem capimento, a gente sai sozinha em plena noite. Mas é muito melhor, Clara. Vamos sozinha, vai. Não, Tuda. A gente tem que fazer o certo. Ah, mas a gente sempre foi sozinha. Só agora, do nada, você vai querer mudar de ideia? A gente, se a gente for sozinha, a gente tem que ter pelo menos a permissão, tá, mamãe? Mamãe! Tá, chama ela aí. Gente, a Clara então vai chamar a mamãe porque não tem outra escolha, né? Porque eu acerto. Mas vai. Mamãe! Gente, vou mostrar pra vocês o que que ele falou. Gente, que gritaria é essa? Mamãe, que bom que você chegou. A gente recebeu um monte de mensagens do estranho, olha só. Que estranho, Tuda, eu tô dormindo ainda, não sei do que você tá falando. Mamãe, é uma pessoa desconhecida que não sei como, salvo o número dele no nosso celular de estranho e começa a mandar um monte de mensagens. Olha, ele é daquela vez? Aham, daquela vez, hein, Tuda. Mas agora ele tá de estranho, não de desconhecido. Olha só, Marias... Calma aí, calma aí, gente, vocês estão confundindo a minha cabeça. É estranho ou é desconhecido? Ele é o desconhecido, mas agora ele tá de estranho. É um estranho e desconhecido, tá? O que que ele falou? Ele falou assim, Marias, eu sou o estranho, voltei, agora é pra valer, saiam da casa. Mamãe, segura a câmera pra ficar melhor. É, segura a câmera aí pra ficar melhor pro pessoal. Nossa, Tuda, vocês estão gravando? Então mostra aqui, calma aí, deixa eu pegar a câmera. Ó, deixa eu tentar voltar. Ó, Marias, eu sou o estranho, voltei, agora é pra valer, saiam da casa. Eu vou entrar e não estou sozinho, eu preciso de algo que está aí dentro. Não seja um problema pra mim, saiam agora. Mas mamãe, a gente quer sair de casa. Mas mamãe, a Tuda que tá com essas ideias loucas de sair de casa, de monoskate, que a gente nem sabe andar de monoskate. Mas é hora do medo, gente. Gente, mas o monoskate, vocês compraram agora, vocês nem sabem andar. Pois é, mas mamãe, ó, saiam da casa, preciso de algo que saia dentro. Não seja um problema pra mim. O que vocês acham, vamos fazer uma armadilha. A gente sai, fica escondido ali na passarela e fica olhando aqui pra ver se chega alguém aqui em casa. Tá, então vou mandar. O que que eu mando pra ele? O que que eu respondo? Fala que vamos sair. Ó lá, vamos sair sim. Ó, a gente falou, ó lá. Fala pra ele que ele pode pegar o que quiser aqui. Pode pegar o que quiser daqui. Gente, calma. Não manda, Duda. E o que será que ele quer? Eu não sei, pergunta. O que você quer? E se a gente levar as coisas que, tipo, mais se lirrubaram tudo? Mas como que a gente vai sair levando um monte de coisa pelo condomínio? As pessoas vão pensar que a gente tá louca. Aí a gente vai ter que levar uma mala? Gente, tá, então vou mandar assim. O que você quer? Sim, acho que é melhor. O que você quer? Mandei tudo errado aqui, mas ó, consegui mandar. O que você quer? Ele não respondeu e caiu a missa pra ele. Acabou de cair a mensagem, mas ele ainda não visualizou. Ele entrou agora há pouco, olha. Agora, ele entrou agora há pouco. Faz dois minutinhos que ele entrou. O pior, gente, é que tá sem foto de perfil. A gente não consegue ver se o que é. Não tem foto de perfil, eu nem prestei atenção. Não, ó. Estranho. Olha, não tem foto de perfil. Gente, agora então é melhor a gente sair de casa, né? Vamos, vamos. Ele tá online. Ele tá online, agora ele tá online. Tá online, ó. Vamos ver se ele vai responder, gente. É. Marias, enquanto isso, vamos fazer o seguinte. É melhor a gente pegar... Vamos, pelo menos, pegar minha bolsa, né? Porque documentos... O nosso iPad e celular também. Não, isso é o que menos se importa nessa hora. Gente, pega o monoskate e vamos lá pra fora, então. Vamos. Vamos ver o que a gente pode fazer. Tá, a gente vai lá, gente. Vamos, então. Gente, eu já tô ficando com medo, porque, ó, tá bem silencioso. Às vezes ele tá falando que tá silêncio, mas ele deve estar aqui, pode estar aqui escondido em algum lugar. Será que a gente deixa a porta aberta ou fechada? Gente, fechada, né? Não é melhor ir fechada? Melhor fechada, porque se ficar aberto, ele pode... Eu acho melhor deixar aberta, porque daí tem alguém ainda passando na rua. Você escutou o barulho? Escutei, então. Será que é impressionante? Vamos deixar, pelo menos, encostada, Duda. Não vamos ficar com medo. Tá. Vamos deixar encostada, então, gente. Duda, cadê as bicicletas? Mãe. Só tá a minha. Só tá a sua. O que é aquilo ali? Um bicho? Não, mamãe. O que é aquilo? Eu não sei, deve ser, tipo, um... Eu acho que eu vou colocar a lei tomar de rosto. É. Mamãe. Olha só, gente, só tá a bicicleta da Laís. Mas, mamãe, será que ele já não pegou, então, o que ele queria? Se ele já pegou o que ele queria, ele não precisa entrar lá dentro, porque talvez ele queria as bicicletas, né? Deve ser isso. Ele ia ter uma bicicleta pra quê? A gente tem que ficar bem atento aos barulhos, gente, porque às vezes ele pode tropecer alguma coisa, você tem um barulho e a gente já tá atento. Duda, a gente tem que ser racionais. Pra que ele ia querer uma bicicleta? Pois é, gente, talvez pra poder se locomover mais rápido. A gente tem que pensar. Vem, tá? Gente, eu só preciso dizer uma coisa pra vocês. A gente vai ter que arrumar um lugar pra se esconder. E a gente não pode esquecer que, às vezes, ele fala algumas coisas, assim, que parece que ele vê, mesmo não estando no lugar. Pois é. Então, tipo... Mamãe, a gente vai dar prazer? Duda, vê se ele respondeu. Vê se ele respondeu a mensagem. Vamos ver, gente. Vamos na passarela, que a gente fica escondidinho ali. Tem bastante verde. Ah, passarela. Mamãe, mas lá você sabe que tem um monte de bicho, né? Tudo, é muito forte. É um ótimo lugar pra se esconder. Olha, ele não respondeu nada ainda. Ele só entrou aqui. Eu acho que ele tá esperando a gente sair, Duda. Olha lá, mais barulhinho. Eu escutei um barulho, um grito. Vamos, vamos, vamos logo. Eu acho que é feito de criança. Então vamos. Vai levar o monoskate? Vamos lá, vou levar, gente. Ah, e depois tomara que vocês aprendam a andar, né? Porque seria interessante. Ainda vai ter um lado bom nesse vídeo, porque o medo vai fazer a gente aprender a andar. Estrelinhas, agora eu vou fazer a minha primeira tentativa pra ver se eu consigo andar no monoskate. Ele mandou mais mensagem, gente. Olha só, eu vou mostrar pra vocês. Tá focando aí? Calma aí, Duda, deixa eu ver. Tá focando? Pode falar. Não posso falar. Você vai saber. Não quebre as regras desse jogo. Ele tá respondendo a pergunta, né? Você perguntou o que ele quer. Sim, o que ele quer. Aí ele falou, não posso falar. Você vai saber. Meu Deus. Não quebre as regras desse jogo. Eu sei dos teus planos. Como assim o jogo? Ele tá fazendo um jogo com a gente? Eu sei dos teus planos. Será que ele ouviu o que a gente falou? Será que a gente vai te conter? Estou avisando. Calma aí. Se não obedecer, não terei piedade. Melhor correr. Gente, meu Deus. Mas a gente não sabe ir andar de novo. Olha, um barulho de moto. Calma aí. Ah, não, mamãe. Tô ficando com medo. Será? Mamãe. Gente, agora a gente tem que ver. A gente vai se esconder ou a gente vai ficar dentro de casa ou... Dentro de casa é pior, porque ele pode entrar lá com a mamãe. Eu acho melhor a gente ir correndo, porque com isso aqui só vai estar tonto. Tenta, Clara, pra gente ver. Mas tenta ali que é mais liso. Mamãe, eu posso falar assim, que tipo de jogo? Eu posso perguntar que tipo de jogo que ele tá querendo fazer? Que tipo de jogo? Olha, gente, eu perguntei. Que tipo de jogo? Pergunta mais coisa. Olha, a Clara tá conseguindo. Por que não posso... Pera aí, eu vou perguntar também. Que tipo de jogo? Por que não posso saber? Duda, mas o que adianta você sair correndo com o monosquete e me largar pra trás se ele vir? Isso. Aí, eu não tenho nada pra correr, só tenho a minha bicicleta ali, né? Que ele deixou. É, mas como é que você vai estar? Tá, mas... Será que ele, sabendo dos planos, não deixou a bicicleta? Só se ele quer ver o circo pegar fogo, né? Porque... Imagina. Eu vou falar assim, ó. Que tipo de jogo? E por que não posso saber? E eu mandei uma emojinha. Sama aí que tá desfocando, hein? Que tipo de jogo? Por que não posso saber? Nossa, eu dei essa lua aí. É uma imagem de fundo. Ah, do seu celular. Do meu celular, não é dele, não. Imagem sobria ou ruim? O quê? Imagem sobria ou ruim? É uma lua, gente. Imagem estranha. Tá, então vamos lá pro corredor, lá pra passarela. Eu acho que eu fui correndo de pé, gente, como o nosso Kate não vai dar. Não vai dar? A gente vai atrasar em fechim. Ele ainda não respondeu, nem visualizou nem nada, gente. Ele entra, sei, ele fica muito pouco agora, acho que no WhatsApp. Gente, a gente não tem muito tempo, é bom correr. É bom correr mesmo, gente. Já vai dar uma hora aqui, já vai dar tarde. Vamos, 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 vamos. Leva na mão, Duda, leva na mão. Eu fui correndo. Então, gente, eu já desliguei o celular, se cair mais alguma notificação, vou mostrar pra vocês. Vamos. Só que eu tô escutando uns barulhos, eu tô meio com medo de passar por esse lado. Vamos passar pelo outro então, volta, volta. Vamos passar pelo outro lado. Olha o barulho de moto. Mas tá ali, lá em pranto, que não tem um negocinho tão perto. Claro que tem, um ponto, né? Como assim? Não tem uma passarela tão perto. É, mas é melhor a gente não ir na passarela, gente. De noite lá eu tenho medo. Não é bom. Não vamos na passarela. Tudo, a gente tem que ir pra um lugar que com certeza ele não vai ir. Ah, mas... É, me deixam pra trás, tá? Se acontecer alguma coisa, vocês não vão nem perceber. Clara, gente, vocês estão vendo alguma coisa lá no meu quarto? Eu tô, eu tô meio que piscando alguma coisa ali. Gente, acho que não dá pra vocês saberem, mas... Pra vocês verem, mas parece que tem uma coisa preta. Calma aí. Olha lá. Olha quando a gente passa, olha. Entre a porta, olha. Um lado. Dá pra ver o claro da porta. Segura aqui o meu celular, Clara. Aqui de baixo. Eu vou tentar puxar o zoom, gente. Eu vou achar uma colocação pra vocês verem. A gente não tinha sentido a luz do closet. Olha só. Vocês estão vendo? Sei lá, vocês não vão entender. A gente deixou o... Olha só. Mas a gente não tinha sentido a luz do closet. Acho que não. Gente, vamos lá. Vamos, 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 que agora eu tô com medo. Tô. Tá, gente, vamos continuar, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E a gente só tem que... Duda, tá tudo bem. Eu não sei porque que eu tô aqui com vocês. Ô, mamãe. Entrando nessa loucura. Eu já falei pra vocês que eu não quero mais esse tipo de coisa. Então por que que a gente não vai dormir? A gente esquece esse coisa todo. Você quer correr um risco? Não. Agora que eu já tô aqui, eu vou continuar. Ô, mamãe. Tipo, porque não adianta nada a gente ficar dentro daquela casa trancada, com medo, nem conseguindo dormir. Ah, e qualquer coisa, isso vai se tornar pelo menos uma caminhada, um passeio. É. Né? Fica tranquila. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Levanta, Duda, levanta. Vamos terminar isso aqui. Duda, é melhor você não andar mais. Melhor não mesmo, gente. Você não sabe, não anda. A gente sai e aprendeu, mas agora não é hora. Gente, chegamos aqui na passarela. É um lugar bem bonito. Sim, mas de noite é pior que eu escuto uns barulhos, gente. Eu fico com medo de cobra, de sei lá o quê. De noite é assustador, mas... Ih, eu acho que ele mandou mais mensagem, gente. Mandou, eu vou mostrar pra vocês. Vamos, Duda. Calma aí, deixa eu focar aqui. A Clara curiosa. Tá focando, mami? Acho que sim, pode falar. Você ainda não percebeu que isso é um jogo? Quem perder não terá a volta. Perdeu? Nossa. Já era. Gente, ele falou também assim, que pense bem antes de qualquer decisão, não tem volta. Gente, pois é, isso dá um pouco de medo. Calma aí, Duda, vamos ler por parte. Eu li por parte. Vamos ler por parte, vamos ver. Calma aí, a gente tem que interpretar esse jogo. Se é um jogo e não tem volta, qualquer passo falso que a gente der, a gente já perde. Já perde, não tem volta. E a gente não sabe esse não tem volta o que significa. Tá, eu tô com medo porque... Você perguntou, que tipo de jogo, por que não posso saber? E daí ele falou o quê? Ele falou, você ainda não percebeu que isso é um jogo? Então, quer dizer que tudo isso que tá acontecendo é um jogo. É um jogo. Quem perder... Um jogo da vida real, né? É. Quem perder não terá... Quem perder não terá volta. Perdeu, já era. Tipo... Já era. Será que se a gente perder, acontece alguma coisa ruim com a gente? Gente, eu já tava ficando sério. Tá ficando sério porque, tipo... Mamãe... E daí o que mais que ele falou? Aí ele falou, pense bem antes de qualquer decisão. Tipo, ele que não tem volta. Calma, a nossa decisão de espionar ele pode ser uma coisa ruim ou pode ser uma coisa boa. A gente pode ser um jogo, a gente tem que usar estratégias boas. E se ele tá usando tanta coisa assim, quando eu falei, por que eu não posso saber? Eu sei dos teus planos. Aí eu falei, se isso é um jogo, por que eu não posso saber? E aí ele tinha falado assim que antes de qualquer decisão a gente tinha que pensar bem. Entendi, ele quis dizer que, tipo, se a gente tivesse um passo em falso, a gente perdia. A gente perdia. O que será que tem lá em casa? Gente, talvez, olha só. Talvez o jogo seja esse. Talvez tenha alguma coisa lá dentro de casa que se a gente conseguir pegar, a gente ganhe. Ah, mamãe, eu não sei disso não. Não tenho expectativa. Tudo bem. Ele quer pegar algo de casa, mas não significa que a gente tem que pegar. Talvez ele escondeu alguma coisa lá, Duda. A gente tem que pensar. Não vamos tomar atitude nenhuma. Tá, mas a gente vai ter que... Nossa, tá passando um carro, uma moto. Agora, mamãe... Duas motos. Só que não escuta. Tá, mamãe, então... Parou, parou. Escuta. Meu Deus, mamãe. Escuta. Eu não tô vendo onde tá essa moto, mas a gente tá escutando barulho. Mas não dá pra ver. Sim, mas tá perto o barulho. Isso que eu digo, tá? Sim, vamos mais pra frente aqui, porque... Mas, mamãe, deixa eu... Eu ia falando pra você. Eu acho que ele não quer esconder alguma coisa em casa, porque ele falou que precisa entrar na nossa casa. Aqui tá bem mais claro pra gente. Mas ele não está sozinho. Ele precisa entrar na nossa casa. Agora a gente vai virar ativinha pra saber o que ele escondeu, se ele escondeu. Ele precisa de algo. É um jogo. Olha só, gente. Ou a gente continua espionando ele, o que não vai adiantar de nada, porque ele vai entrar em casa e vai sair. Olha aqui, Duda. E vai pegar alguma coisa. Talvez essa coisa que esteja lá... Gente, funcionou a moto de novo. Não dá pra ver. Só dá pra escutar. O que será? É pra esse lado, né, Duda? Pra aquele lado ali, gente. Então tá rápido. Tá, mas eu queria falar uma coisa. Fala. Se isso é um jogo, a gente vai dar alguma coisa que tá na nossa casa e ele vai ter que dar algo em troca. Agora tem que perder. Se a gente perder esse jogo, acaba tudo. Então, Duda, e se ele pega a gente... Tudo bem que se é um jogo, a gente pode ser meio traiçoeiro, que a gente tá tipo armando pra ele, assim como ele tá armando pra gente. Pois é. E talvez... Agora eu vou tirar a perna. O que que pode ser lá em casa que interesse a ele? Pois é, ele quer tudo. Mas esse barulho de moto, eu acho que ele tá de bicicleta, porque as nossas bicicletas, as bicicletas de vocês sumiram. Pois é, mas... Gente, olha, a gente vai ter que... Mas se ele não tá sozinho... Mas se ele não tá sozinho, ele pode ter algumas motos e deve ter pegado as bicicletas Faz sentido. Sumiu duas bicicletas. Eles estão em dois. Tá, mas a gente também ouviu barulho de motos. Deve ter muito mais, gente. Agora tudo vai sentido. Dois, três, quatro, ficaram com a moto. Se eles roubaram as tuas bicicletas, é porque tem o estranho e o desconhecido. Verdade, Clara. Ah, não. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos ficar filmando aqui. E a gente coloca a parte dois pra... A gente vai passar a noite de mistério. Gente, a gente faz uma parte dois pra mostrar o mistério. A gente vai continuar gravando, mas a gente posta em vídeos separados. Vamos ficar por aqui escondidos. A gente vai passar a noite aqui? Não, a gente vai ficar aqui só cuidando pra ver se eles não tão passando lá em frente de casa. E durante quando a gente começou a sentir sono, o que a gente vai fazer? Mas o problema é que a gente não conhece o rosto dele. Então, tipo, se ele passar... Tô escutando crianças gritando. Peraí, crianças gritando? Passou lá. E ele tá querendo a gente, gente. Será que não é as nossas bicicletas? Olha, duas. Duas bicicletas. Gente, será que é algum moleque, alguém tentando passar uma peça na gente? Mas parece que tem uma menina e um menino. Sério? Gente, então vamos fazer o seguinte. Vamos ficar quietinho aqui, filmando. Hoje à noite a gente vai pegar o estranho. A gente chapou um plano e dessa vez não tem falta. O plano é tipo assim. A gente vai encontrar ele, marcar um horário pra gente encontrar ele de noite. Sim. E aí a gente vai montar alguma armatilha, alguma coisa. Então, a gente já tá aqui com o WhatsApp aberto também, pra gente também poder falar com ele um pouco, né, gente? Então, vamos ver. E olha, ele já ficou online, gente. Eu acho que realmente ele tá nos observando, né? Porque quando a gente fala que a gente vai falar com ele, ele já fica online, gente. Mas tá. Então, manda um oi. Manda só um oi. Vamos ver o que ele vai falar, gente. Ah, é, né, gente? Eu tirei o visualizado, então eu não sei quando ele vai visualizar ou não. Mas vamos esperar ele começar a digitar ou enviar uma mensagem pra gente respondendo o nosso oi, né? Vamos ver. Ele está online já, né, gente? Ele tá digitando já, gente. E? Dá uma opção, assim, que eu tô até digitando. Ai, nossa, gente. Cansei de vocês. Ó, eu vou falar glória. Eu vou falar glória. Nossa, nem respondeu na flor. Homem crosto. Não sei se é homem, se é mulher, mas tá crosto. Olha a nossa conversa até agora. Oi, cansei de vocês. Glória. Nossa, gente, homem ou mulher crosto, crosto. São fracas demais. Ai, gente. Nossa, gente. Que isso. Nossa, obrigada. Ajuda muito minha autoestima. Tá, eu vou só concordar, gente. Eu vou dar uma... Como que é? Eu vou responder com a ironia, né? Sim. 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 Vamos ver. Gente, a gente vai ser bem irônica. Cansei de vocês. Glória. São fracas demais. Sim. Eu vou falar sim. Então, nos... Eita. Então, nos deixa. Gente, vamos ver o que a gente vai falar. Realmente, tipo, eu acho... Quem é? Não estou. Meu Deus, gente. Eu vou falar... Eu vou falar, tudo bem. Gente, eu vou começar uma conversa. Não, Tuda. Ele não vai nos responder. Hoje à noite temos uma surpresa. Hoje à noite temos uma surpresa para vocês. Para a gente não se encontrar lá naquele lugarzinho que a gente sempre passa lá. Olha. A última vez que a gente se escondeu lá. Não sei não, hein, gente. Não sei não. Vamos tentar se encontrar com ele lá. Eu acho que tem que ser talvez aqui na frente de casa, gente. Talvez seja melhor. Tuda. Eu acho melhor a gente ir lá. Será, Clara? Não sei não, gente. A gente vai decidir, mas hoje vamos falar sim. Vamos marcar um encontro? A gente precisa conversar. Vamos encontrar alguma coisa assim, gente. Só para chamar mais a atenção dele. Para ele poder vir e conversar com a gente. Hoje à noite vamos marcar um encontro. E vamos ver o que ele vai falar, gente. Eu já mandei um monte de mensagem, né? Ó. Oi, cansei de vocês. Glória. São fracas demais. Sim. Então nos deixe. Na sua piscina. Piscina, gente. Uai, gente. Hoje piscina? Tá, eu vou falar. Eita. Piscina? Meia-noite? Meia-noite? Gente, ele quer nos encontrar na piscina meia-noite. Meia-noite, gente. Já tinha que estar dormindo faz horas. Piscina? Meia-noite? Ou isso ou nada. Mas amanhã a gente tem aula cedo. O que a gente faz, gente? Eu não fico apertado até meia-noite. Amanhã temos aula cedo. Não podemos dormir tão tarde. A gente vai dormir tarde quando tem aula cedo. Ou só assim. É. Ok. Pode ser meia-noite, Clara. Tá. Não repitam isso em casa se vocês têm aula... Se vocês têm aula cedo ou não. Só não repita. Tá. É isso ou nada. Tá. Vamos sim. Gente, eu tô feliz porque é a gente que vai dar um basta nele. Não, eu não... E estejam sozinhas. Então, gente... Sozinha significa que as tuas vão ir. Só nós tuas, né? Eu vou falar assim... Gente, é porque não é bom ficar sozinha com uma pessoa que a gente nem conhece. Tem um enigma sem volta. Gente, ó. Vou explicar pra vocês. Não é bom você encontrar uma pessoa que você não conhece. Tipo, você nunca nem viu. Não viu o rosto dela. Nunca ouviu nada. Nem conhece a pessoa. E você encontrar ela sem ninguém por perto. Só nós duas, gente. É muito perigoso. Mas ele falou assim... Estejam sozinhas. Tem um enigma sem volta. Vão encarar. Isso é muito perigoso. Mas o que a gente não faz, gente? Eu não sei! Tá. Gente, eu demorei um pouquinho pra responder. Mas eu vou falar. Talvez. Ele falou, vamos encarar? Talvez, gente. Porque talvez a gente encara e talvez não. Eu não tenho certeza. Gente, eu vou, mas eu tô com medo. Então eu vou falar aqui. Vamos sim! Assim, gente. Eu acho bom a gente não chegar tão perto dele. Mas, tipo... Ele lá embaixo e a gente na sacada. E eu acho que dá. Sim, eu falei assim, ó. Vamos sim! Até meia-noite. Eu vou falar assim, até meia... Até, né? Eita! Até, gente. Então a gente vai ver. Eu tô muito curiosa pra ir lá. Mas eu também tô com medo. A gente não vai ficar tão próxima dele, gente. Porque fala, dá um medo. Gente, mas a gente vai. A gente vai. A gente vai lá, gente. Vocês vão ver. Mas a gente não vai chegar perto. Aí, gente, eu nem sei o que dizer. Eu tô ansiosa demais pra meia-noite. Ele tá digitando. Tempo. Tá digitando. Acho que ele vai mandar alguma coisa, gente. Será que ele vai falar alguma coisa? Será que ele não... Hum, gente. Coração e um relógio. Será que a cor tem a ver com isso? Não sei. Tá. Vamos dar uma pensada, né? Porque, tipo... Talvez ele quiser até meia-noite mesmo. Talvez ele só... Tá, ele tá digitando de novo, gente. Ele é bom em mandar enigmas, sabem? Tipo, ele manda os enigmas, espera que a gente descubra. Ele falou, ó... Não sei se... Aqui, ó. Aqui em cima, ó. Tem um enigma sem volta. Então, se a gente for, não tem volta. E ele mandou... O que que é isso, gente? Primeiro, ver o que que é isso. Uma chave e esse negócio, gente. O que que é isso? Eu não faço ideia, gente. Eu tô tentando entender aqui, porque... Deixa eu ver. A gente vai ter que descobrir na má, porque eu não tô entendendo o que que é isso. Opa, quase parou a gravação de tela. Eu não tô entendendo. Ele tá digitando mais. Que comece o jogo. Ai, gente. Que medo, meu Deus. Gente, mas eu não sei. O que que é que ele tem lá? Será que não é um daqueles negócios dos sonhos lá que colocam na cama? Te vejo meia-noite. Tá bom. Tá bom. A gente vai, gente. Porque eu quero resolver esse enigma. Não tem volta. Então, se a gente for, não tem volta. Então, tá. Estejam sozinhas. Vamos arriscar? Vamos estar sozinhas? Pergunta se a gente pode filmar. Eu vou falar. Podemos filmar? Gente, vai ser bom. Porque vocês vão poder ver como que é ele. Se a gente não for filmar, a gente nem faz? Não. Eu acho que a gente pode ir de qualquer jeito, gente. Porque eu tô querendo. Não. Ele tá digitando, gente. A gente fala que não faz só pra... Tá. Ele tá digitando. E vamos ver o que que ele vai falar. Vai filmar sua derrota. Que derrota o quê? Minha vitória. Minha vitória. Eu falo assim. Vitória. Vitória. Porque a gente vai conseguir. A gente vai fazer esse enigma e a gente vai ter a vitória. Você escreveu errado. Eu vou filmar a minha vitória, gente. Então vocês vão ver tudo. Vitória. Eu falei. Vitória, gente. Porque ele tá digitando de novo. Sua derrota. Gente, eu tô amando. Tá. Ele tá digitando de novo. Eu acho que ele vai falar alguma coisa. Que isso, gente? Um buraco e sangue. O que que isso tem a ver? Gente. Eu tô aqui. Talvez, tipo, uma ferida. A pessoa se machucou até colocar um band-aid, né? Porque você não... Não. Eu tô pensando uma coisa que não vai ter nada a ver. Caiu um buraco, se machucou e... Te vejo meia-noite. Tá. Mas se ele mandou isso daqui e te vejo meia-noite, a gente pode se machucar, Clara? Eu tô pensando, tipo, na minha cabeça, o que que possa ser isso? Nada. Mas, tipo, a gente podia inverter as coisas. Caiu um buraco, se machucou e... Se acalma. Não é assim, gente. Olha só. Eu... Ele mandou essas coisas aqui que parece que a pessoa se machucou... E agora ele já saiu, gente. E, ó, te vejo meia-noite. E ele mandou isso e te vejo meia-noite, gente. Já dá o medo, assim, porque parece que a gente vai se machucar. Parece que ele tá falando alguma coisa. E eu estou com medo de ir, gente, mas eu vou. Ele acabou de sair. Ele acabou de ficar off, né, aqui no WhatsApp. Gente, a gente vai. Eu só tenho uma palavra. A gente vai. Porque eu quero descobrir o que que é isso. Então, agora, é só esperar. Isso, a gente vai ganhar com isso, gente. Como prometido, a gente tá aqui hoje. Já são quase meia-noite. Faltam uns três minutos pra meia-noite, né, gente? A gente só achou uma colher de pau e uma lanterna. E por que que a gente tá aqui? Porque a gente é soita mesmo. Só pode. A gente marcou um encontro com um estranho no vídeo anterior. E a gente veio aqui. Ele combinou meia-noite o horário com a gente. E a gente tá aqui. Acho que faltam, pelo menos, uns cinco minutos pra estar meia-noite. Sim, gente. E aí, a gente tá aqui só eu e a Clara. Gente, eu escutei um pouco. Eu já tô com medo. Porque a Clara escuta o barulho e fala que eu escuto. E eu já tô com medo, gente. Mas vamos ver, ó. A gente pode usar essa colher pra você. E a lanterna pra iluminar mesmo, né, gente? Porque não tá tão claro assim. Se a gente precisar... E quais são os nossos planos? Tirar o... Como que é o nome? A máscara. A máscara. Qualquer coisa que ele tiver, né, gente? Pra gente ver se a gente reconhece ele, né? Então vamos ver. A gente já vai dar meia-noite, né? E a gente vai ter que ficar bem atenta pra ver se ele vai chegar. E eu quero logo, gente, pegar ele e descobrir quem é, gente. Então, enquanto isso, a gente... Vamos tentar pular uma armatilha. Porque é difícil a gente conseguir pegar ele só. Vem cá e consiga pegar, né? É, né, gente? E a gente vai ter que esperar. Falta bem pouco pra meia-noite. E só deixem o like agora. Isso aí. Agora a gente só tem que tentar. A gente tem que esperar. Deixa o like. Isso aí. E eu tô sem ideia do que fazer. Então, acho que a gente vai ter que esperar ele. E primeiro tentar tirar o negócio, máscara dele. Qualquer coisa que ele tiver, né? Tentar tirar pra ele conhecer. Gente, primeiro. Eu acho que a gente tem que fazer uma armatilha. Porque a gente não vai pegar assim. Peguei, tirei esse plano. Não, mas eu acho que é melhor assim. Gente, eu acho que é melhor assim. Talvez a gente chegue, pule em cima dele, assim, tira... A gente vê quem é, né, gente? Pra gente ver se a gente reconhece. Vamos tentar. Isso aí, gente. Então vamos lá. Se esse vídeo for postado, talvez a gente conseguiu achar ele, né, gente? Então já deixa o seu like, porque vocês sabem que é bem difícil fazer esse tipo de vídeo, né? Porque a gente tem que ir ficar super. Então vou ficar olhando aqui em cima. A gente vai ter quantos likes vocês deixaram, gente? Isso aí. Porque não é nada fácil. E a gente já tem que pensar em alguma coisa, né? Sim, né, gente? Então a gente vai ter que começar a trabalhar por cima dele. Não sei. O que você acha da gente se esconder? E aí, quando ele chegar assim, ele vai chegar. Eu acho que ele vai chegar assim. A gente vai conseguir hoje. Então vamos lá. No meu raciocínio, ele vai estar chegando assim. E eu acho que a gente pode ter esse sentido aqui. Tá, mas a gente não sabe. Aí a gente vai pular em cima dele e já atirar. Claro, mas tem um problema. A gente não sabe pra que lado que ele vai chegar. Se ele vai chegar pra cá, pra cá, pra cá. Temos esse problema. Então a gente tem que ter esse pensamento. Pra gente não dar de frente com ele. Ou, tipo, ele tá vindo assim. E a gente tá aqui. E ele tá de casa pra gente. O que você acha? Então a gente fica mais naquelas plantas, assim. Não faz sentido. Ah, claro. Você sabe que é perigoso ali, né? Mas eu não sei. Tuda. É melhor a gente arriscar, ficar em qualquer lugar. Tá, gente. Então a gente vai ter que escolher um lugar. E a gente vai ver se vai dar certo. Pode saber aqui. Então tá, gente. Então a gente vai se esconder aqui. E eu espero que dê certo. A gente vai falar um pouco mais baixo aqui também. Porque já vai dar meia-noite. Os vizinhos podem escutar, né? Aqui, ó. E também porque ele não pode saber que a gente tá aqui. Tipo, a gente vai estar escondida, né? Assim, gente. Eu acho que a gente só vai ficar. A gente trouxe até o lugar de pára. Pra poder bater nele se precisar. Assim, não sei se bater, né? Tudo. É, a gente vai ver. A gente só vai ficar aqui. Bem escondida. E aí, enquanto ele chegar, a gente vai pular em cima dele. E tirar a máscara. Eu posso ficar, tipo, olhando pra cá, pra trás. E você pode ficar cuidando da frente, né? Porque talvez a gente pode... Eu vi uma coisa preta. Ah, Clara, para. Você tá me assustando. Mas tudo é feio. Gente, eu vi. Agora eu tô com essa... Gente, eu tô rindo de nervoso. Eu vi. Gente, tudo eu fui lá, ó. Você viu? Olha lá a mão estuda. Vamos lá. Gente, vamos lá. Hoje a gente consegue. Ué? Ué? Gente, não tem nada mais aqui. Será que a gente vai, gente? Reto? Eu vou. Tá, vamos. Tá tudo normal em casa? Tudo normal em casa, gente. Ué? O que é, Clara? Ué, bichão. Ué, bichão, Clara. Clara, que bichão. O que é o negócio? O que é o negócio? O negócio pré-assual. O que? Olha ali. Olha ali. Olha ali. O que tem? Olha ali. Clara. Por favor. Duda, eu e minha mina. Duda! Duda! Clara, você viu aquilo? Ele tava coindo até a gente. E essa porta aqui tá brincada. Nem tá presente. Cara, o que é isso? Cara, ele deixou o portão aberto. Bora pra casa antes que ele venha. Melhor fechar o portão. Cara, ele escutou. Ele tá vindo aqui. Cara, ele tá vindo aqui. Ele escutou o portão aberto. Não, vamos escapar. Agora não vou conseguir correr. Vamos pegar essas duas agora. Gente, você sabe o que que aconteceu? Ele tava ali, depois ele deu a volta. Depois ele correu atrás da gente de novo. E o pior é que agora eu tô sem a colher. Eu não posso fazer nada com uma lanterna. Eu ainda tenho a minha, gente. Se qualquer coisa, se ele vir aqui, a gente consegue atacar ele. E a gente consegue vitória. Porque ele tá com medo. Mas a gente faz tempo. A gente tá falando desespero. Porque a gente tá com medo. Realmente, gente. Foi uma péssima ideia ter vindo aqui hoje. Duda! Duda me traz a colher. Eu tenho uma colher e não tenho, meu irmão. Eu tenho uma colher e não tenho isso. Volta aqui. Clara, 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 espera. Espera, Clara. Clara, espera. Vamos parar. A gente tem que ver o que que ele jogou ali, na verdade. Vamos lá, Clara. Tem que pegar a colher. Que bom, Clara. Agora a gente tem que ver o que ele jogou aqui. Um sapato muito sujo. E velho. Mas o que que isso daqui vai ajudar? Não vai ajudar em nada. Ele disse que ia dar pistas. Que não sei o que. Então tudo bem. Mas ele só deu um sapato, gente. Espera aí, gente. Eu tô acabando de pensar aqui. Ele tinha falado que ia passar enigmas pra gente. Mas... E esse sapato pode fazer parte do enigma, né? Mas a gente também não pode esquecer do negócio do WhatsApp. Sim. Um coração preto e um relógio. Ele mandou várias coisas. A gente vai ter que descobrir. Talvez isso daqui pode ajudar. Mas realmente... Não tem nada a ver agora, mas talvez pode fazer parte do enigma. Mas desespero, gente. Porque o que que o sapato tem a ver com isso tudo? Gente, será que isso que faz parte do enigma? Ou será que ele quis nos atingir mesmo? A gente tem que pensar a nossa cabeça. Porque se a gente quis jogar a colher de pau nele, talvez ele quis até nos atingir com esse sapato. Então pode não ser o enigma. Eu tive uma ideia. Qual? A gente pode criar um choco com ele. Como? Quando ele vir, a gente tem que apertar. A gente tem que... Você pergunta. Se ele disser que sim... É... Tipo, pode ser... Cinco perguntas. Se ele falar que sim há cinco, ele mostra o rosto. Se a gente errar todas, ele não mostra... Ah, entendi, gente. Boa. Essa é boa. Porque, tipo, a gente vai fazer perguntas. Você tem três anos? Aí ele vai falar sim? Não. É, gente. Então a gente vai ter que esperar. Pra quando ele chegar... Como que ele entrou dentro de casa? Para, para, escuta. Para, para, para. Longe. Longe. A gente vai fazer um choco. A gente tem cinco... Você tem cinco perguntas. A gente tem cinco perguntas pra você. E se você falar sim pra cinco, ou se você acertar assim, como você ir dependendo da pergunta que a gente fazer, você vai ter que mostrar o rosto. Se você errar ou falar não pras perguntas, você não mostra o rosto. Eu começo. Você... Caralho as perguntas. E darão no meu sapato. Porque preciso do meu sapato. Para caminhar por aí. Ah... Então me escute. É claro. Ele precisa do sapato. Então não vou mudar o sapato. Então primeiro me responda. Você tem mais de quinte anos? Responde. Eu tenho muito, mas muitos anos de vida. Não, eu não perguntei quantos você tem. Você já tem mais de quinte? Sim. Tá. Exatamente. Uma pergunta completa. Cento e vinte anos eu tenho. Cento e vinte anos? Hã? Qual é a pergunta? Agora... Preciso sair. Agora é a vez da Tuda. Mas eu já vi tudo. Gente, faltam quatro perguntas. Tudas. Mas eu não sei. Eu não estou preparada pra isso. Eu só rato. Mas eu não estou preparada pra isso. Pergunta qualquer coisa. É... Você quer esse sapato? Qualquer coisa mesmo. Sim. Eu preciso do sapato. E vou deixar vocês em paz. Tá. Por um momento. Agora faltam três, né? Tá, vai. Agora faz uma pergunta aí porque eu... Você quer alguma coisa que está dentro da nossa casa? Quer? Isso eu não vou responder. Talvez eu volte depois. Mas agora eu preciso. É do meu sapato. Não. Você tem que responder pra eu poder ganhar o seu sapato. Você tem que responder sim ou não? Sim. Tem uma coisa muito importante dentro da casa de vocês. O que seria isso? Eu não posso falar. Por que não? Eu resolvi uma pergunta. Você não pode fazer duas perguntas em uma só. E não me pergunte de novo porque essa pergunta foi queimada. me fale, me fale, me dê as duas perguntas e me passe o sapato que eu vou embora agora. Você não vai ganhar esse sapato tão cedo. Se você... Porque se você demonstrou que ele é tão importante, a gente não vai te dar. Então... Tudo bem. Escuta, o trato é o seguinte. Se a gente acertar cinco, você mostra a sua verdadeira face. Eu não posso não mostrar a minha face. Tá. Eu preciso ir embora. Vocês não sabem do perigo que estão correndo. Entendi. Fica ruim de novo. Fala com isso. Não chega perto da gente. Preciso do sapato. Tá. Você não vai ganhar esse sapato porque se você falou que ele é tão importante, não. Vocês estão correndo o perigo que esse sapato é da Mariúcha. Me dê. Não, não, não. Ah, você é a minha vida, socorro. Para, corre. Não. Então esse sapato é da Mariúcha? Como assim? Sim. A Mariúcha é uma poderosa bruxa. Então esse sapato é mágico? Alguma coisa assim? Esse sapato. Esse sapato é mágico? Nuda, corre, Nuda. Corre. Já calma. Se você... Esse sapato é mágico? Alguma coisa assim? Escutem. Se vocês ficarem com o sapato, vocês poderão pagar muito caro por isso. Me dê o sapato agora. Não. 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 Corre, Clara. Sou Jonas. Eu volto para pegar o sapato.